Os ministros da primeira turma do STF julgaram diversos processos nesta terça-feira, entre eles dois aviscopos. Também foi mantido o afastamento de um juiz do cargo. A prisão preventiva de um homem havia sido decretada por suspeita da prática dos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte por concurso de pessoas e organização criminosa. Com ele, outras três pessoas também foram presas. Duas acabaram soltas, mas ele e uma mulher permaneceram detidos. Na primeira turma do Supremo, a defesa pediu a nulidade da prisão e que ambos aguardassem liberdade até o trânsito em julgado do processo. No ano passado, o relator ministro Marco Aurélio já havia concedido uma liminar, determinando que os réus fossem soltos. Nesta terça-feira, o ministro Marco Aurélio manteve a liminar, determinando que os réus continuassem soltos. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber julgaram habeas corpus prejudicado. Já o ministro Luiz Fux decidiu pela prisão. Com isso, fica valendo as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Alagoas, que já haviam negado o pedido. Outro habeas corpus julgado pela primeira turma foi encaminhado pela defesa de dois homens condenados a seis anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Após recurso encaminhado pelo Ministério Público, a pena foi elevada para nove anos. A defesa pediu para que eles recorressem em liberdade até o trânsito em julgado do processo. O relator do habeas corpus, ministro Marco Aurélio, e o ministro Luiz Fux aceitaram o pedido. Ao contrário, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber votaram pela extinção do processo sem a resolução do mérito. Diante do empate, prevaleceu o voto do relator. A primeira turma também decidiu manter o juiz José Dantas de Lira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, afastado do cargo. Ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção e favorecimento de liminares para abertura de créditos consignados. Os ministros também decidiram desmembrar o processo. Com isso, o magistrado será julgado no STF.